E a TV Frente Bahia está aqui no povoado do Jacu, no distrito de Matinha, em Feira de Santana, onde está acontecendo o Sacaninha Fest. E daqui a pouco quem vai cantar é Tony Sacaninha. E quem está aqui participando deste evento maravilhoso, Sacaninha Fest, é Tiago Mascarinhas. Ele que é comerciante. Tiago, me conte aí, está gostando do evento? Ave Maria, evento maravilhoso. Já tirei fotos com o cantor que está tocando atualmente no momento. E lindo, maravilhoso, tudo de bom. Recomendo a todos os amigos e feirantes que queiram participar desta festa. Venham para cá. E quem está aqui no Sacaninha Fest é a estudante Carol Oliveira, que está se divertindo bastante. Carol, o que você está achando da festa? Está maravilhosa, ótima, excelente. Já te diverti bastante? Bastante. Já me diverti, dancei bastante. Está maravilhoso. Estamos aqui com o Tony Sacaninha. Ele que acabou de fazer um show. Ele é o autor da música Negão do WhatsApp. Fale um pouquinho sobre essa música, por favor, Tony. Essa música é a música estourada. Não pense em maldade. É a bebida do Negão do WhatsApp. É pipoconino. Sacaninha hoje feste, um ano de Tony Sacaninha. E agradeço ao pessoal que colaborou, que ajudou diretamente, diretamente. Agradecer ao nosso amigo Reginaldo e toda a equipe da TV Fênix. E conte aí um pouquinho da sua carreira, o que você canta. Hoje a gente canta bregadeira. A gente faz uma mistura. Bregadeira, rochadeira. E mistura com o funk, mistura com o que está na mídia. Transa, reggae. A gente mistura tudo. O seu show é bastante animado e reverente, né? Hoje a gente está animando o povo daqui da região, de Distrito de Matinha, de Feira de Santana. E estamos aqui animando a galera e curtindo esse sucesso. É pipoconino. É pipoconino.